Tô vendo que vocês estão gostando? Tem um monte de gente aí, gente, sentada, vocês estão com sono. Poxa! É festa de final de ano aí, ó. Commemorations! Vamos nessa! Vamos, The Song! Essa tá no disco também. She's on hell! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL